É o seguinte, todos os palestrantes terão a câmera e o áudio será liberado à medida que os palestrantes forem falando e entrando na apresentação. Sumiu a sua voz. Ele me mandou. É uma confusão aqui, uma torre de Babel. É por esse motivo, só para explicar. Perguntas já começaram a rolar. Vocês vão disponibilizar a gravação? Sim, vamos disponibilizar a gravação em todos os canais dos parceiros, no site do Confap e também no Sidax. E a gente pode, em breve, enviar para vocês o link, então logo a gente o tenha. Correto? Então, acho que eu vou começar por causa do adiantado da hora, já são duas e dois, né? Eu vou começar com uma pequena apresentação sobre o que é o programa Grand Challenges e o que pede a chamada de ciência de dados especificamente, que é a primeira chamada voltada exclusivamente para pesquisadores brasileiros, né? Então, por isso que a gente tem feito essa divulgação mais maciça, porque a gente realmente acredita no potencial dos pesquisadores brasileiros em ciência de dados. E a gente quer motivar isso. Vamos começar. Vou só pegar aqui a apresentação. Prontinho. Bom, o que é o Grand Challenges e Aspirations? Eu sou, por que sou eu que estou falando? Porque eu estou apresentando. Meu nome é Maria Paula de Salvo, sou diretora de comunicação da Global Health Strategies, que é a consultoria da Fundação Birmelinda Gates no Brasil. A Fundação Gates não tem um escritório oficial, então é a GHS, Global Health Strategies, acaba representando a Fundação no Brasil. Então, as dúvidas, eu vou deixar meu e-mail à disposição de vocês, meu telefone. Então, se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade para escrever para a gente, que a gente vai ajudar na medida do possível. Então, começando, né? Por que começar uma apresentação de ciência de dados com uma turbina de avião? Isso porque boa parte do mundo conhece muito mais sobre turbinas e motores do que como se desenvolvem as crianças hoje. Por incrível que pareça, os conhecimentos técnicos sobre quais são os fatores determinantes para que uma criança se desenvolva, não estão claros. Então, a gente sabe mais das engenhocas da vida do que como é que funciona o desenvolvimento. E por que é tão importante entender quais são os fatores determinantes para que o desenvolvimento de uma criança seja o mais saudável possível? Porque as pesquisas mostram que os primeiros mil dias da criança, eles determinam 80% do adulto que ela vai ser. Então, isso significa que todos os estímulos, todos os investimentos realizados nessa fase, podem produzir bons frutos na vida adulta. Essas são algumas das principais questões que a gente gostaria de responder. Só um instantinho aqui, para eu ampliar um pouco a tela para que todo mundo possa ver. Quais são os fatores determinantes para um bebê nascer prematuro ou com baixo peso? De que forma o tipo de parto natural ou cesárea ou outros fatores econômicos poderiam influenciar nesses problemas acima? Porque o bebê nascer prematuro e com baixo peso pode impactar diretamente o tipo de vida adulta que ele vai ter. Porque muitos dos inputs das conexões neuronais são desenvolvidas nessa fase. E quais seriam as intervenções que poderiam evitar esses problemas? A Fundação Gates, junto com os parceiros nessa chamada, o Ministério da Saúde, o CNPq, o SIDACS e o CONFAP, acreditam que a ciência de dados pode responder sim a boa parte dessas questões. Então, é possível usar a ciência de dados para desvendar a saúde materno-infantil? A gente acredita que sim. E que tipo de problemas especificamente a gente quer resolver, tanto no Brasil quanto no mundo? Hoje em dia são 15 milhões de bebês nascendo prematuros todos os anos. Mais de 150 milhões de crianças têm crescimento comprometido e 200 milhões têm seu desenvolvimento cognitivo prejudicado. O que a gente quer com essa chamada? Combinar a pesquisa científica e ciência de dados para enfrentar esses problemas. Essa é a ideia. Eu separei aqui algumas conclusões e perguntas em saúde materno-infantil que a ciência de dados na Fundação Gates já ajudou a responder, para que vocês tenham um pouco uma ideia de que tipo de perguntas a gente está buscando e que tipo de respostas e conclusões também. Por exemplo, qual seria o melhor método para estimar a idade gestacional? A idade gestacional é saber com quantas semanas aquele bebê nasceu. Isso é importante para determinar se ele é prematuro ou não. E se ele for prematuro, esse bebê precisa dos cuidados especiais. E eles chegaram à conclusão que a antropometria é o método mais eficaz para estimar a idade dos bebês de duas semanas de vida, por exemplo. Outra pergunta que a ciência de dados pode ajudar a responder. Como a desnutrição varia de acordo com a idade e a região? Eles cruzaram mais de 170 milhões de dados no mundo inteiro e chegaram à conclusão que a maior incidência está entre crianças de 0 a 6 meses no sudeste da Ásia. E essa, para mim, a última é a mais interessante. Como calcular impacto de intervenções na mortalidade infantil? Por exemplo, se a gente estendesse a gravidez em mais semanas, o que aconteceria com as taxas de mortalidade infantil? E eles descobriram que se a gente conseguisse levar uma gestação por mais duas semanas, isso poderia reduzir em 20% o número de mortes de crianças extremamente prematuras. Então, é a ciência de dados ajudando a traçar conclusões nessa área para orientar políticas públicas. O que é o Grand Challenges? É uma família de programas de financiamento criado pela Fundação Gates em 2007 para fomentar inovações que solucionem os principais problemas em saúde, agricultura e desenvolvimento no mundo. Existem várias famílias de Grand Challenges, mas, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou me focar no Grand Challenges Explorations, que é o programa que está lançando a chamada de ciência de dados e, mais para frente, eu vou falar de uma outra chamada também aberta para brasileiros, que tem essas seguintes características. O foco do Grand Challenges Explorations tem que ser no problema e no tema. Então, não adianta enviar projetos que não estejam relacionados à ciência de dados e saúde materno-infantil. A solução precisa ser inovadora. Então, você tem que provar nas páginas, são só duas páginas, eu vou contar um pouco mais sobre o processo de submissão, que você está testando e oferecendo essa ideia pela primeira vez. Você tem que também mostrar que a sua ideia pode ser escalável, ou seja, ela pode atingir outras regiões, que não só o Brasil, pode virar um produto ou uma intervenção e gerar impacto na vida das pessoas. A gente costuma dizer que o Grand Challenges Explorations é uma inovação de alto risco e alto potencial. Por quê? A Fundação Gates entende o seguinte, como o financiamento não é tão grande assim, eles pensam, se a gente conseguir fazer com que uma ideia tenha impacto, só investimos 100 mil dólares. Caso ela não dê certo, a gente só perdeu 100 mil dólares. Então, assim, esse programa realmente é para incentivar ideias consideradas arriscadas pela maior parte das pessoas. Então, se vocês têm aquela ideia que está na cabeça, acho que ninguém vai financiar isso, mande para o Grand Challenges Explorations, o espaço é agora. A matemática do Grand Challenges é bem simples e ágil, gente. O Marcos Barreto, que é um grantee, um pesquisador que recebeu o financiamento, ele pode explicar para vocês como é fácil. São só duas páginas em que vocês têm que descrever a ideia, só duas páginas. Para essa chamada específica, se pede para descrever tanto em inglês quanto em português. São 18 meses para desenvolver a ideia, 100 mil dólares de financiamento, e se a ideia for bem sucedida, pode se aplicar para uma fase 2 de um milhão. Bom, entrando na chamada agora, o que queremos? A chamada foi lançada no último dia 5 de março, para as inscrições vão até o dia 2 de maio, e tem o seguinte foco. São três as coisas que a gente procura nessa chamada. Precisa utilizar análise de bancos de dados e modelagem, isso inclui Big Data, Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial. Tem que se focar nos 17 desafios, que eu vou apresentar logo mais, relacionados à saúde de mulheres e ao desenvolvimento de crianças no Brasil, e tem que ajudar a orientar políticas públicas, porque só assim a gente consegue gerar impacto. O Ministério da Saúde pode falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. São 17 temas em saúde materno-infantil que a gente separou, porque consideramos prioritários. Eu separei aqui alguns cinco, não vou ter tempo de falar sobre todos em detalhes, então acho que a gente pode deixar para as perguntas. A chamada na íntegra está disponibilizada em português, então se vocês tiverem dúvidas, sugiro que entrem no site agora. e mandem suas sugestões, mas basicamente a gente quer estratificar riscos, compreender melhor relações causais, identificar períodos críticos para intervenção durante a gravidez e a primeira infância, para que os programas tenham mais impacto. O que é legal no Grand Challenges Explorations é que a gente também fala o que não queremos. Então é bem claro o que a gente quer e o que a gente não quer. Não queremos novos estudos para gerar dados novos, já vamos trabalhar com as coortes e dados públicos existentes. Não queremos propostas que não foquem em resultados de saúde no Brasil, nem em projetos não relacionados à saúde materno-infantil. Importante, é preciso ter uma hipótese claramente articulada e dizer como é que vocês vão testar com as métricas, quais seriam as métricas de sucesso. Importante ressaltar que projetos fora do tema não são considerados para avaliação. As bases de dados disponíveis. Existem duas opções para o pesquisador. Ou ele pode trabalhar com dados públicos já existentes, ou eles podem trabalhar com dados do SIDACs, que é a coorte dos 100 milhões de brasileiros, que a gente tem a Mari Yuri aqui representando o SIDACs, e ela vai poder explicar melhor quais são as bases vinculadas ao SIDACs e anonimizadas que vão estar disponíveis para quem for selecionado. É importante, essa chamada é muito multidisciplinar. Então a gente quer o quê? Que cientistas de dados trabalhem com pesquisadores em saúde materno-infantil, epidemiologistas, porque a gente acredita que só o cientista de dados sozinho, talvez ele não tenha uma clareza das prioridades em saúde materno-infantil. E só o pesquisador sozinho também não vai conseguir acessar o potencial dos cruzamentos de dados. Então a gente quer esses dois profissionais trabalhando juntos. Dicas de como preencher essas duas páginas. Eu sei que o espaço é curto, são só duas, mas algumas coisas que a gente leva em consideração. Foquem no tema, expliquem claramente quais dos 17 temas vocês estão selecionando para aplicar. Não identifiquem vocês, não identifiquem o nome do autor da proposta. Sabe por quê? A seleção do Grand Challenges Explorations é cega. Por quê? Porque as propostas são avaliadas pelo mérito da ideia e não pelo autor que as apresenta. Então a gente já teve prêmios Nobel aprovados e alunos de iniciação científica. Só para vocês terem uma ideia. Concisão e clareza em inglês. É importante não pressupor que o seu revisor conhece o tema do projeto. Eles normalmente não sabem o tema do que o seu projeto vai tratar porque são inovadores em diversas áreas. Tem que resumir a essência do projeto já na primeira linha. Demonstrar por que ele é inovador e como ele se diferencia das outras ideias também é muito importante. Só para dar um overview do Grand Challenges Explorations aqui no Brasil, foram mais de mil propostas brasileiras submetidas desde 2007. 14 pesquisadores já foram financiados. A gente está com o Marcos aí para contar um pouco da experiência dele. E quase um milhão de dólares em financiamento pelas FAPs. E a Zaira também vai mostrar como é que funciona o financiamento adicional pelas FAPs. Passando rapidamente outras chamadas do Grand Challenges Explorations que estão acontecendo agora, que vocês podem participar ou indicar colegas. A gente lançou agora, dia 5 de abril, uma chamada também específica para brasileiros com foco em resistência a antimicrobianos. Sabemos que a resistência a antibióticos hoje é uma ameaça que pode colocar em risco a vida de milhões de pessoas até 2050. Então, queremos entender a prevalência dela no Brasil. Também temos outros três temas abertos. São ferramentas e tecnologia para melhorar a vigilância de tragas nas plantações. É um tema de agricultura. Sabemos que o Brasil é muito forte. Então, se tiverem pesquisadores nessa área, compartilhem. Podemos compartilhar os cards mais tarde. Inovações para melhorar o processo de vacinação, de imunização. É uma coisa muito importante para a Fundação Gates. E, por último, novas tecnologias para tornar a nutrição atraente e acessível. Lembrando que essas três últimas chamadas, elas são abertas para todos os pesquisadores do mundo inteiro. Mas brasileiros podem enviar projetos. Ok? Eu acho que era isso da minha parte. Deixando o site para vocês bem grande, para que não haja dúvidas. E os meus contatos. E agora eu vou abrir para os palestrantes falarem um pouco sobre o ponto de vista da chamada de ciência de dados de cada um dos parceiros que está financiando ou colaborando para a chamada. É isso. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para o Vinícius falar um pouquinho das prioridades do Ministério da Saúde ao financiar essas chamadas em aberto. Pode ir com você, Vinícius. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os candidatos que estão presentes aí no webinar. E dizer que o interesse, que o enorme interesse demonstrado pelos pesquisadores desde o lançamento dessa chamada, tem nos deixado muito felizes e certos de que o Ministério da Saúde está alinhado com o cenário brasileiro de pesquisa científica e tecnológica e com as novas tendências da inovação em saúde. Esse edital em ciência de dados sobre saúde e matéria infantil, como a Paola já disse, ele é uma iniciativa inédita no Brasil e é fruto de uma cooperação bastante exitosa já entre o Ministério da Saúde e a Fundação Birmelinda Gates, que acontece desde 2011, com ações em temas extremamente estratégicos para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema único de saúde. Então, para o Ministério da Saúde, o objetivo principal é selecionar ideias inovadoras que ajudem os gestores públicos na tomada de decisão e também que possam nos ajudar a qualificar e informar ainda mais a formulação e a implementação de políticas públicas em saúde materno e infantil. Hoje, nós temos um grande volume de dados provenientes de programas do governo sobre os aspectos sociais e sobre a saúde pública da população brasileira. A expectativa é de que a análise desses dados por meio de técnicas e abordagens inovadoras em ciência de dados, como machine learning, análise preditiva, gere resultados e insights com um enorme potencial de impacto positivo nas estratégias e nas ações do Ministério da Saúde na área de saúde materno e infantil e na área de alimentação e nutrição. E é justamente esse o foco do Ministério da Saúde e do Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o responsável pela condução da cooperação no Brasil, que é investir em pesquisa que auxilia a desenvolver e aprimorar as políticas públicas voltadas para o cuidado da mãe e do bebê. Outro ponto que é bastante importante também para o Ministério da Saúde e para o DECIT são os projetos que busquem avaliar o impacto de intervenções e dos programas sociais na saúde materno e infantil, porque isso pode ajudar a gente na tomada de decisão sobre a melhor forma de atuar, seja na ampliação de determinada política ou mesmo no redirecionamento da mesma, sempre tendo como base as melhores evidências científicas do tema. E, por fim, um aspecto do modelo GCE, que é um foco bastante grande na cooperação entre o DECIT e a Fundação Biomelinda Gates e que tem sido o objeto de atenção nas últimas ações, é justamente a possibilidade dada a pesquisadores no início de suas carreiras acadêmicas e a formação de equipes multidisciplinares na abordagem dos temas que estão no edital. isso envolve a inclusão de pesquisadores na área da saúde, cientistas de dados, epidemiologistas, a gente acredita que quanto mais diversa e quanto mais multidisciplinar for essa equipe, maior é o potencial positivo que essas pesquisas podem gerar para o Ministério. Então, principalmente essa gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Saúde, para essa gestão atual, a diversificação dessas equipes e a democratização do investimento público na pesquisa no Brasil, no cenário acadêmico brasileiro, trará certamente ideias inovadoras na melhoria dos serviços públicos e na oferta de políticas públicas que possam melhorar a condição de vida do Brasil e do povo brasileiro. E é isso, Paola. Obrigado. Pronto. Muito obrigada, Vinícius. Ficou perfeito. Cinco minutos, quatro minutos certinho. Obrigada por explicar aí as prioridades. Tenho certeza que vai ser super importante. A gente vai receber projetos interessantes que vão informar políticas públicas. Agora eu abro para o Guilherme, do CNPq, contar um pouquinho como vai ser o financiamento, as questões mais técnicas do processo de submissão e um pouco do processo de revisão. Guilherme, é com você. Cinco minutinhos, por favor. Tá, Paola. Eu acho que vou ser até mais breve. Eu separei alguns pontos específicos aqui da chamada. Alguns já foram abordados no seu slide. Mas, me apresentando, eu sou o Guilherme Bueno, assessor da CGSAO, aqui do CNPq, Coordenação Geral de Saúde. E essa ação do Ditalo, chamada Ciência de Dados, Saúde Materno e Infantil, a gente está buscando também, além do objetivo principal, uma nova metodologia de fomento à gestão de ciência e tecnologia. Ela é uma chamada, sim, específica para pesquisadores brasileiros vinculados a, basicamente, qualquer instituição brasileira. Como você disse, o formulário deve expor a ideia em duas páginas, duas páginas em inglês, duas páginas em português, e concorrer a um fomento de 100 mil dólares. Esses 100 mil dólares serão cofinanciados entre a Fundação Gates e o Ministério da Saúde por via CNPq, podendo ser os agraciados, ter financiamento adicional pelas FAPs, que serão explicados posteriormente em uma nova apresentação. Basicamente, nessa chamada, nós exigimos duas coisas do proponente. Que esse proponente seja o coordenador da proposta e que ele tenha o currículo Lattes, o currículo que está vinculado à plataforma Lattes. Falando um pouquinho da seleção das propostas, essa seleção vai ser feita em quatro etapas. A primeira é, basicamente, a avaliação do enquadramento das propostas. tanto com relação aos critérios de elegibilidade do proponente, quanto da temática abordada, se o tema é, sim, enquadrado ao que a chamada solicita, pressupõe. As propostas não identificadas serão, então, descartadas. As propostas não enquadradas serão, então, descartadas. As propostas enquadradas serão encaminhadas à fase 2. serão avaliadas por um painel externo formado por revisores e gestores do GCE Brasil, sendo que os critérios a serem avaliados são a inovação apresentada, a experiência técnico-científica da equipe, o impacto na saúde pública, os recursos disponíveis para o desenvolvimento da pesquisa e o custo-benefício dessa proposta em termos de orçamento e tempo de execução. A partir daí, teremos a terceira fase, que é formada por um comitê executivo, por membros do GCE Brasil, onde farão a validação e a seleção final das propostas. Essa seleção final, então, é encaminhada para uma revisão final, que é a quarta etapa, onde será assegurado que os proponentes contemplados não possuem pendências ou impossibilidades de recebimento do financiamento por parte do CNPq ou da Fundação Gates. Cabe aqui dois destaques aos proponentes. Serão tomadas todas as medidas possíveis para evitar que revisores analisem propostas com conflito de interesse e, assim como, termos de confidencialidade por parte dos revisores. Basicamente, é isso que a chamada prega, onde destaco novamente que é uma metodologia nova, onde a gente busca uma nova forma de documento e gestão de CIT. Basicamente, é isso. Paola, muito obrigado. Super obrigada, Guilherme. Está ótimo, super bem explicado o processo de revisão. Obrigada pela participação. Agora eu abro para a professora Zaira do CONFAP, era presidente do CONFAP, explicar um pouquinho como é que funciona o financiamento adicional oferecido por 16 FAPs aos pesquisadores contemplados. Porque, além dos 100 mil dólares, as 16 FAPs vão oferecer valores que variam entre 25% e 50%. É com você, professora. Boa tarde a todos. Cumprimento aí a Paola, os demais parceiros, os participantes e agradeço a oportunidade. Acredito que o CONFAP tem sido, para a Fundação Bill e Melinda Gates, um parceiro importante que tem ajudado no Brasil a não só divulgar essas ações e, portanto, ampliar o número de propostas submetidas e aprovadas em diferentes chamadas, mas também cofinanciar projetos importantes. Como a Paola lembrou aí, mostrou no slide, o primeiro acordo de cooperação que o CONFAP firmou com a Fundação Bill e Melinda Gates foi em 2011, depois assinamos agora a continuidade em 2016. Então, todas as fundações aderiram a este acordo de cooperação amplo, guarda-chuva, e é muito interessante ver que das 14 propostas aprovadas no geral, 10 foram a partir do momento que o CONFAP entra e contribui nisso. E aí eu tenho certeza que também, ao aderir a esta importante chamada, nós consideramos aí, discutimos, participamos com todos os parceiros da discussão e consideramos extremamente relevante o tema, a proposta, o foco da chamada e entendemos que nos estados temos capacidade instalada para poder enfrentar esse desafio dessa nova chamada e aí, 16 fundações se colocaram aí abertas para aportes adicionais a projetos selecionados cujos proponentes estejam nesses estados. Está tudo bem, Paola? Está ouvindo bem? Tudo correto? Está ótimo. Ah, ótimo. Bom, então, essas informações todas estarão no site do CONFAP, mas rapidamente vou lembrar aqui para os participantes que as fundações que aderiram a esta chamada e que, caso haja projetos aprovados de pesquisadores desses estados, essas fundações colocarão um aporte adicional de recurso, são as FAPEAM, que é do Amazonas, FAPESB da Bahia, FUNCAP do Ceará, FAPDF de Brasília, Distrito Federal, FAPES, que é Espírito Santo, a FAPEG, Goiás, além de ser presidente do CONFAP, eu sou presidente da FAPEG, então, Goiás estimula aí os pesquisadores também apresentarem boas propostas, FAPEMA do Maranhão, FAPEMIG Minas Gerais, Fundação Araucária do Paraná, FACEP Pernambuco, FAPERN Rio Grande do Norte, FAPERGES Rio Grande do Sul, FAPESC Santa Catarina, FAPESP São Paulo, FAPTEC Sergipe e FAPT Tocantins. Como vocês podem ver, o Brasil está amplamente coberto por diferentes regiões que certamente também poderão trazer aí características regionais e próprias e que vão contribuir para pensar o Brasil como um todo, porque o Brasil é este conjunto de regiões muito diferentes, com problemas e questões muito diferenciadas e eu tenho certeza que isso é importante para a chamada, então é uma alegria que eu com o FAP está participando. Além das questões apresentadas aí da chamada e que são questões para todos os proponentes, do ponto aí no que toca a participação das FAPES, vou reiterar que o aporte financeiro poderá ser de 25% a 50% do valor do projeto que é 100 mil dólares, portanto, dependendo aí da base do câmbio, a fundação poderá aportar um recurso extra de mais de 81 mil, 25%, a 162 mil reais, o que a gente entende que é um aporte expressivo que poderá contribuir aí também para o desenvolvimento do projeto. E como vai se dar esse aporte adicional, a submissão será na plataforma já do sistema eletrônico da Fundação Bill Melinda Gates, uma vez divulgado o resultado, os coordenadores aprovados deverão entrar em contato por e-mail com a Flávia Cerqueira, que acompanha aí o nosso webinar e que é a pessoa do CONFAP encarregada de coordenar as nossas ações. E a Flávia vai se encarregar então de fornecer as informações necessárias e enviar para cada FAP que aderiu à chamada a proposta aprovada para que a Fundação então se manifeste entre 25% o que ela aporta naquele projeto e quais são os trâmites legais para a concessão do fomento na Fundação uma vez que o modo de operar às vezes diferencia um pouco de Fundação para Fundação mas a Flávia Cerqueira fará esta organização e essa coordenação das atividades pelo lado do CONFAP então parabéns a Fundação Vilmelinda Gates aos parceiros que estão envolvidos nessa chamada tão importante e é uma alegria também o CONFAP poder contribuir nessas questões tão relevantes que já foram muito bem apresentadas pela Paola e pelos demais participantes muito obrigada muito obrigada professora Zair ótima apresentação lembrando que o e-mail da Flávia Cerqueira ele está nas regras e guidelines que está disponibilizada na coluna da direita no site da Fundação então quem for financiado vai poder escrever para a Flávia para ter mais informações sobre esse financiamento adicional só lembrar que quem já quiser enviar perguntas no chat pode enviar que a gente vai anotar todas elas aqui não vamos deixar escapar nenhuma e vamos respondê-las todas ao final das apresentações dos parceiros é isso importante dar esse lembrete obrigada eu vou abrir agora então para Maria Yuri do SIDACS falar um pouco como é que vai se dar a colaboração do SIDACS para os pesquisadores que quiserem utilizar a porte de 100 milhões de brasileiros da instituição é com você Maria Yuri boa tarde a todos e a todas eu gostaria de agradecer a Fundação Bimelinda Gates pela oportunidade do SIDACS estar participando dessa chamada e nós estarmos como um parceiro importante oferecendo a nossa plataforma de dados e sendo um provedor de uma das bases de dados que os pesquisadores podem utilizar para desenvolver a sua pesquisa lembrando que a coorte de 100 milhões de a coorte de 100 milhões de SINASC sim é um produto que já é gerado pelo SIDACS a partir da vinculação de dados do cadastro único e dos pagamentos do programa Bolsa Família além dos dados de mortalidade e de nascimentos lembrando que o cadastro único é um cadastro nacional de indivíduos elegíveis para programas sociais do governo federal o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicional que vai transferir dinheiro para famílias pobres quando cumprem algumas condições relacionadas à saúde e educação e esses indivíduos na base de dados do Bolsa Família eles devem estar registrados no cadastro único o SINASC é um cadastro oficial de nascimentos que ocorrem no Brasil e o sistema de mortalidade é o cadastro de certificado de óbito também um cadastro oficial de óbitos lembrando que a coorte de 100 milhões de SINASC sim ela é constituída por cerca de 114 milhões de indivíduos e 40 milhões de famílias que pertencem à família de baixa renda famílias que recebem abaixo de 3 salários mínimos e que essas famílias essas pessoas essas famílias são elegíveis para esses programas sociais do governo que não só o Bolsa Família mas Cisternas Minha Casa Minha Vida e outros programas essa população portanto se constitui em torno de 55% dos indivíduos da população brasileira e nessa coorte de 100 milhões SINASC sim nós temos informações demográficas socioeconômicas como de moradia saneamento remuneração e trabalho despesas escolaridade composição familiar além dos dados de nascimentos que se referem aos dados de parto gravidez gestação peso ao nascer e dados de óbitos que se referem às causas de óbito local de óbito idade data de óbito etc todos esses dados eles se referem ao período de 2006 a 2015 e para nós nós termos estarmos disponibilizando essa base de dados para os selecionados os candidatos selecionados para a pesquisa pelo Grand Challenge nós teríamos temos alguns procedimentos aqui no SIDACS então o pesquisador que for selecionado ele deverá solicitar o dataset ao SIDACS apresentando o projeto de trabalho selecionado o plano de dados que ele vai precisar para desenvolver o seu projeto e o parecer ético favorável para que ele possa desenvolver e utilizar essas bases de dados a equipe do SIDACS ela vai avaliar analisar esse requerimento do pesquisador e a partir daí ele vai observar se realmente esse dataset que está sendo oferecido ele corresponde ao plano de dados e aos objetivos que o pesquisador apresentou apresentou e se essa base de dados ela atender aos objetivos e ao plano de dados e estiverem tudo de acordo com o que nós estamos oferecendo então o pesquisador assina um termo de responsabilidade para utilização do dataset e após isso ele terá um acesso aprovado e poderá portanto acessar tanto presencialmente no SIDACS como para o acesso remoto via VPN que é uma forma de garantir esse acesso à distância se essa base de dados quando o pesquisador após essa utilização desse dataset ele tiver alguma base derivada que ele vai precisar para análise ele então pode ele terá que deixar esse dataset catalogado no SIDACS para que seja possível ser reutilizado se por um acaso no momento que o pesquisador apresenta o seu plano de dados e a sua pesquisa e se for verificado que não totalmente está de acordo com os dados que nós temos aqui que há necessidade de recorte de reajustes ou de reanonimização a gente faz uma conversa com esse pesquisador para que sejam feitos novos recortes novas anonimizações e tal todas as variáveis que estão disponíveis no dataset eles estão constam suas informações constam no dicionário de dados e assim como todos os procedimentos que são necessários para acessar essa base de dados o sidax o site que está disponível é o www.sidax.baia.feocruz.br e todos esses documentos tanto toda a necessidade de recursos computacionais para utilizar esse dataset como o tamanho da base como as variáveis que estão disponíveis como as bases de dados que deram origem a esse produto que é a corte de 100 milhões de sinais que sim estão disponíveis no nosso site que eu vou repetir é o www.sidax.baia.feocruz.br e também várias perguntas e respostas frequentes às dúvidas que os candidatos possam ter a gente também tem disponibilizado isso nesse mesmo site então obrigada Obrigada Mariuri ótima explicação lembrando que as perguntas mais frequentes também estão no site da chamada da fundação as perguntas mais frequentes sobre o SIDAX a gente elaborou com a ajuda da Raiz e o pessoal de comunicação do SIDAX as perguntas mais frequentes sobre esses assuntos agora eu abro a palavra para o professor Marcos Barreto que foi financiado pelo programa Grand Challenges Explorations em 2016 um projeto também em ciência de dados e malária então peço que ele explique brevemente enfim o projeto financiado e ofereço algumas dicas para quem vai aplicar para essa chamada Ok boa tarde Paola boa tarde todo mundo primeiro queria agradecer o convite para poder participar e parabenizar a todos pela iniciativa de fato é bastante interessante esse suporte esse incentivo a ciência de dados e especificamente em cima desses problemas relacionados à saúde eu separei os documentos eu acho que talvez eu possa tentar compartilhar a tela não sei se isso vai funcionar da melhor forma possível mas para tentar guiar a a escrita aqui bom a chamada nós temos um projeto em malária que foi iniciou em novembro de 2016 ele deveria terminar agora em abril de 2018 18 meses a gente aprovou uma extensão por mais 6 meses então o projeto ele ainda vigora até outubro especificamente esse projeto ele tinha um foco em métodos de análise para eliminação de malária e o edital colocava dois pontos específicos que um era a questão da disponibilidade e interoperabilidade de dados e o segundo era mais específico em métodos de análise e da mesma forma que o edital de saúde materno infantil existia nesse edital de malária a indicação então de alguns tópicos e de alguns direcionamentos para os projetos para as propostas o que ajudou bastante na elaboração da proposta então a gente teve um direcionamento em relação a o que se esperava de inovação em termos de interoperabilidade de bases de dados e em termos de análise de dados então o edital ele é muito parecido na sua estrutura com o edital presente agora então a ideia de algumas eu acho que está aqui para baixo alguns tópicos de pesquisa então aqui tem uma relação de tópicos de pesquisa ou problemas de pesquisa que poderiam aparecer nas propostas e acho que isso é muito interessante para poder direcionar os proponentes na montagem das suas propostas e também aquilo que não seria considerado para financiamento esse foi a chamada e o processo foi mais ou menos parecido com esse de agora então era uma proposta de duas páginas da mesma forma ele era uma proposta anônima então a gente basicamente precisava colocar uma contextualização geral da proposta e na sessão número dois a questão de a metodologia e como seria validado então na primeira parte basicamente o que foi feito foi uma descrição do contexto geral da proposta visto que era uma chamada para eliminação de malária existia também a mesma necessidade de que se colocasse em negrito em algum ponto da proposta aquilo que seria o principal elemento da proposta o destaque da proposta então a gente da mesma forma fez isso aqui nessa proposta o que ajudou bastante foi que quando essa proposta foi submetida foi início de dois mil meados de 2016 a gente já vinha trabalhando inclusive junto com pesquisadores que hoje estão no SIDACS a gente já vinha trabalhando com bancos de dados de saúde já vinha trabalhando na corte de 100 milhões eu particularmente já vinha escrevendo propostas para pós-doutorado enfim estava num período que estava escrevendo bastante propostas então o processo de escrita ele foi relativamente rápido e fácil visto que já existia um contexto em relação a essa chamada especificamente nessa chamada foram 1.400 propostas e se não me engano foram 96 projetos aprovados no mundo todo no Brasil acho que foi o meu somente acho que houve mais um se não me engano basicamente a estrutura da proposta então a primeira parte é um contexto geral alguns problemas de pesquisa nós criamos uma hipótese de pesquisa enfocando a parte de integração de bancos de dados no caso específico era a ideia de disponibilizar dados do sistema de monitoramento de malária integrado com dados socioeconômicos com dados futuramente da corte de 100 milhões ou do cadastro único e dados climáticos alguma espécie de georreferenciamento desses dados e na parte de metodologia e validação então basicamente o que nós fizemos nos primeiros cinco parágrafos aqui foi descrever a metodologia as etapas dessa proposta depois nós colocamos um parágrafo em relação ao cronograma então 18 meses então foi dividido em três períodos de seis meses então montamos um cronograma daquilo que a gente considerava execuível dentro de cada um dos seis meses e no final uma ideia de orçamento no meu caso específico nosso orçamento fechou em 73 mil a fundação Gates nos forneceu 100 mil dólares que eu acho que é padrão para todas as chamadas nós fizemos uma pequena distribuição em relação à equipe e material de consumo equipamento enfim os itens da proposta isso foi a questão da proposta a partir daqui quando a proposta foi aceita então houve um contato o projeto começou em novembro de 2016 então mais ou menos dois meses antes a fundação Gates entrou em contato para avisar que o projeto havia sido já selecionado e aí houve todo um trâmite burocrático entre a fundação Gates e a Universidade Federal da Bahia que é o meu caso para o recebimento dessa verba no meu caso o dinheiro foi depositado diretamente para a Universidade Federal então ele foi gerenciado por dentro da universidade internamente aqui na universidade e aí eu acho que para aproveitar o que a Paola comentou existe depois uma chamada para a fase 2 em que todos os financiados de fase 1 podem aplicar uma única vez a submissão para a fase 2 ela tem que ser feita dentro de 24 meses desde o início da proposta então não sei se vai ser o caso dessa proposta agora mas para essa específica de malária o contexto é esse e em linhas gerais do ponto de vista da interação com a Fundação Gates é sensacional o suporte que a Fundação dá em todos os aspectos antes da submissão durante o processo de submissão quando o projeto foi selecionado o contato é muito direto muito rápido a Fundação atendeu todas as nossas demandas de extensão de prazo nós tivemos uma dificuldade porque o projeto começou em novembro então nós tivemos uma dificuldade para receber o dinheiro em novembro porque a universidade não poderia receber então a Fundação Gates aceitou depositar o dinheiro em janeiro do outro ano então toda essa parte interna foi muito tranquila e é um um edital muito bom de trabalhar no aspecto de que fornece aí subsídios para que a equipe do projeto possa desenvolver o projeto com excelentes condições então eu acho que mais ou menos a ideia é essa aqui eu separei meu contato aqui para aqueles que quiserem mais informações eu posso passar o edital passar a proposta ajudar em algum aspecto aí nesse projeto específico a gente está desenvolvendo integração de dados de malária como um produto do projeto então a nossa ideia é disponibilizar um banco de dados de malária todos os bancos de formações de malária do Brasil vinculadas com dados socioeconômicos e climáticos e a gente está trabalhando numa plataforma de ciência de dados ou de análise de dados para predição de epidemias de malária que é a segunda etapa do projeto no meu caso específico não existia necessidade de especificar o que seria feito na fase 2 era mais um projeto mais para fase 1 mas eu acho isso interessante nessa chamada atual porque coloca o trabalho também já como uma perspectiva de olhar o que está se propondo agora e o que o trabalho poderia avançar para uma fase 2 então agradeço de novo está aí o meu contato e desejo boa sorte para todos os proponentes muito obrigado Paola muito obrigada Marcos ótimo ótimos slides foi bem didático como preencher as propostas o que destacar eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas que estão pensando em enviar projetos agradeço muito a sua participação agora a gente vai abrir para as perguntas anotamos aqui algumas os palestrantes quem puder ficar respondendo agradeço mas se alguém tiver algum compromisso que impeça não tem problema a gente vai responder ainda assim vamos lá anotamos todas aqui e a gente separou por autor da pergunta a gente vai responder então todas as perguntas do mesmo autor a Viviane nos pergunta na apresentação da chamada tinha um slide com as diretrizes para escrever o projeto em duas páginas resumir a essência do projeto na primeira linha dizer que o projeto é inovador e como ele se diferencia de outras ideias tinha outras diretrizes que não consegui ler será que você pode falar novamente? acho que é legal então eu colocar novamente aquele slide para que não tenha dúvida que todos possam acompanhar acho que a gente passou rápido ótima pergunta acho que a apresentação do Marcos já esclareceu bastante mas vamos lá resumir a essência do projeto na primeira linha dizer porque ele é inovador e como ele se diferencia de outras ideias como você pretende testar e produzir dados confiáveis e como executar o projeto em 18 meses foi algo que o Marcos destacou que é o cronograma bem claro em um parágrafo o Marcos escreveu o cronograma do projeto e o plano para avançar para a fase 2 acho que isso seria no final acho que esses são os itens mais importantes da proposta acho que responde a gente pode disponibilizar vamos disponibilizar tanto a gravação do webinar e podemos disponibilizar também esses slides enfim para que não haja dúvida para orientar os candidatos o Sem Fio nos pergunta eu vou deixar a tela para que as pessoas tenham tempo de anotar o Sem Fio pergunta como se espera fazer os testes uma vez que a quantidade de dados oferecidos me parece ser muito maior do que testes locais eu não sei se eu entendi exatamente o que você quer dizer com testes mas acho que a Mariuri está mais habilitada para responder essa questão pelo que eu entendi você vai precisar de uma subbase de dados é isso você vai precisar de dados locais que são em menor quantidade do que o SIDACS pode oferecer então talvez vá precisar de um recorte de dados é isso acho que talvez a Mariuri possa mostrar como trabalhar com esse recorte com essas subbases de dados para atender necessidades locais de pesquisa alô pode falar é como eu expliquei na fase de acesso aos dados se você necessita de um seu plano de dados você precisa de um recorte no seu plano de dados você vai explicar eu preciso de um recorte desses dados por exemplo para só mulheres de 25 anos a 30 anos ou eu preciso de um recorte para apenas crianças de de um ano eu preciso de um recorte apenas para o período de 2010 a 2015 você vai definir qual é o recorte que você quer esse plano de dados ele tem que chegar para a gente de uma forma adequada de maneira que a gente possa dar acesso a você ao banco de dados os bancos de dados não poderão ser copiados nem ser entregues ao pesquisador o pesquisador ele poderá trabalhar presencialmente no SIDACS ou ele poderá trabalhar via VPN então qualquer qualquer dado que você necessite será a partir da cor de 100 milhões de brasileiros será apresentado nesse plano de dados então quais as variáveis que você necessita quais são os indivíduos que você vai incluir na sua análise que período você vai incluir na sua análise qual é qual é o o recorte que você precisa da sua base a gente oferece a base já anonimizada então é possível que na sua análise você queira dizer que naquela anonimização que nós oferecemos ele você vai precisar de outro tipo de anonimização então no seu plano de dados você já coloca que você vai precisar de uma anonimização diferente do que está sendo oferecido então são não sei se eu respondi a sua pergunta mas na verdade os recortes que a gente teria para oferecer na verdade seriam esses está ótimo acho que está bem clara a explicação se houver dúvidas existe um e-mail do SIDACS para tirar essas dúvidas e um e-mail da chamada também como um todo do CNPG vamos continuar aqui com as perguntas do mesmo autor mesmo que não haja identificação do proponente na escrita do projeto deve-se escrever a experiência do proponente e da equipe nessas duas páginas o Marcos pode falar melhor mas eu acho que sim a minha compreensão é que é importante demonstrar que vocês têm capacidade de execução por mais que não se identifique com o autor é importante demonstrar que a equipe já realizou projetos semelhantes e que sabe do que está falando e que tem capacidade de execução é isso mesmo Marcos é isso a proposta apesar de ser uma proposta anônima ela deve conter uma boa descrição de trabalhos anteriores ou da expertise da equipe em função do problema que está sendo está se propondo a estudar isso é bastante importante ótimo vamos seguir aqui parece que tem uma réplica em relação a resposta da Mariuri se esse plano de dados é após o projeto aprovado porque no momento não conhecemos todas as variáveis é isso? Exatamente é depois do projeto aprovado mas você pode conhecer todas as variáveis que estão contidas na cor de 100 milhões pelo acesso tanto ao Grand Challenge quanto ao site do SIDACS do dicionário das variáveis e dos metadados que vão estar disponíveis para você conhecer essa base para você poder saber que variáveis elas estão lá que tipo de categorias por variáveis elas estão disponíveis para que você possa compreender essa base e você poder construir o seu projeto e o seu plano de dados tá ótimo acho que ficou claro mais uma do mesmo autor sem fio ao ler o Guideline há uma limitação de 5 mil dólares para a compra de um ativo um PC por exemplo esse limite é total ou é por ativo por exemplo é possível a compra de dois PCs de 4 mil dólares aí eu vou pedir ajuda do Guilherme do CNPq para me responder sobre essas limitações em termos de financiamento Guilherme tá aí? Tô tô sim Paola a dúvida do pesquisador é com relação ao item 5.5 5.5 da chamada e ele fala que na verdade cada item de capital pode custar no máximo 5 mil dólares então ele pode comprar sim dois computadores de 4 mil dólares tá ótimo respondida então muito obrigada Guilherme vamos seguir aqui então com perguntas do Ricardo Serri há informações sobre patologias na corte por exemplo problemas neurológicos e físicos da criança ou da mulher como se diz respeito a corte de 100 milhões acho que Maria Yuri pode responder não existem dados patológicos sobre especificamente sobre questão neurológica mas existem dados sobre por exemplo causas de óbito então você vai ter patologias como diabetes hipertensão problemas cardiovasculares anomalias congênitas uma série de patologias que você vai poder investigar com os dados sobre mortalidade e nos nascimentos existem algumas intercorrências no parto que podem ser avaliadas como também anomalias congênitas em crianças nascidas vivas então isso a gente tem mas não especificamente problemas neurológicos você pode deferir de algumas informações como apiga que você que essa criança pode ter tido uma hipóxia ao nascer então essas questões elas são colocadas mas não necessariamente dizendo que elas nasceram com hipóxia por exemplo tá ótimo como tem mais duas perguntas relacionadas a base de dados eu vou interromper um pouco a ordem Ricardo e vou focar nessas perguntas a gente aproveita e responde todas elas juntas existem dados sobre crescimento e desenvolvimento da criança na base de dados eu pressuponho os participantes da proposta podem participar de mais de uma proposta bom, essa aqui não tem a ver com base de dados então aguenta um pouquinho vamos responder então sobre dados sobre crescimento e desenvolvimento da criança que tipo de informações a gente pode contar aí a gente só tem informação na cor de 100 milhões dados sobre o nascimento então a gente vai ter peso ao nascer sobre prematuridade e tal não vamos ter o acompanhamento dessa criança no seu desenvolvimento a gente pra isso teria que ter uma outra base de dados que elas não estão vinculadas a essa base de dados então nós não temos acompanhamento e monitoramento do crescimento e desenvolvimento por isso que é tão importante essa chamada PED ela é bem multidisciplinar que os cientistas de dados trabalhem com epidemiologistas especialistas em saúde materna e infantil porque existem muitas cortes científicas espalhadas pelo Brasil eu lembro de uma corte de pelotas que podem ter informações de pesquisa sobre essas questões de desenvolvimento e crescimento então é muito importante unir tanto as bases de dados administrativas que o SIDACS vai disponibilizar com bases de dados de pesquisa de coortes que já foram desenvolvidas no Brasil continuando aqui quais tecnologias bibliotecas de machine learning estarão disponíveis nos documentos da chamada só diz que há Python e R e R análise de dados exige bibliotecas completas como eu nem sei falar isso aqui Ty Kittler acho que também é para Mariuri essa pergunta aqui no SIDACS a gente tem a gente usa para análise especificamente o Stata porque já foi testado é a única é a única ferramenta que na verdade consegue fazer análise de grandes bases de dados a ferramenta R e Python a R não funcionou adequadamente para fazer análise e Python a gente sabe que também não consegue trabalhar com grande volume de dados mas se o pesquisador quiser experimentar e colocar algumas bibliotecas que são necessárias para a utilização ele pode solicitar essas bibliotecas se quiser trabalhar com a plataforma de dados do SIDACS Eu acho que o Marcos também pode ajudar nessa resposta Sim, só complementando o que a Yuri falou eu acho que essa proposta ela traz para o SIDACS também uma contribuição além de todas as outras contribuições mas uma contribuição em relação às plataformas às tecnologias de machine learning que se pode usar dentro do centro então é viável usar Python é viável usar R é viável usar Psychic Learning desde que dentro da proposta a gente consiga mensurar direitinho a quantidade de dados que se pretende analisar e eu acho que de parte da equipe envolvida no SIDACS vai haver um esforço em tentar contemplar aí as necessidades técnicas dos pesquisadores aprovadas então acho que isso eu estou tentando dizer isso que talvez essa questão não seja um limitante na proposta os componentes possam colocar a ideia de usar determinadas tecnologias e depois internamente pode-se ver a viabilidade de se usar uma determinada tecnologia ou não dependendo dos dados ótima complementação acho que isso ajuda a esclarecer bem eu tenho agora duas perguntas em relação a financiamento e recursos que eu acho que podem ser direcionadas ao Guilherme de quais maneiras os recursos poderão ser empenhados podem por exemplo serem usados para pagamento de bolsas após graduandos vou juntar mais uma pergunta também tenho dúvidas sobre aquisição de equipamentos 100 mil dólares parece bastante dinheiro para um projeto de 100 entidades em que não podemos comprar equipamentos com valor superior a 5 mil dólares os dados só poderão ser utilizados remotamente eu acho que daí volto para a Mariúria questão dos dados remotos então vamos responder essas duas sobre recursos e financiamento e depois a gente vai sobre os dados remotos estão me escutando pode pode fica à vontade eu escutei a pergunta sobre de quais maneiras os recursos poderão ser empenhados podem por exemplo serem usados para pagamento de bolsas após graduandos na negociação lá de Salvador que a gente teve com relação a SGCE eu não lembro de previsão de recursos para bolsas então teoricamente a gente não tem dinheiro para bolsas mas a gente pode posso verificar isso direito com o Ministério da Saúde quais serão as públicas contempladas se vai ser custeio capital ou custeio capital e bolsas mas a princípio o que eu pude ler no texto não a previsão de bolsa e qual é a outra pergunta Paola? A outra pergunta 100 mil dólares parece bastante dinheiro para um projeto de ciência de dados em que não podemos comprar equipamento com um valor superior a 5 mil dólares eu acho que a pergunta é como usar melhor de que forma usar melhor esses 100 mil dólares e se existe essa limitação no montante total para compra de equipamentos pelo menos entendo assim Eu vi essa pergunta e achei que o direcionamento seria melhor para o pessoal do SIDAX com relação ao acesso remoto Existe sim a limitação para compra como foi respondido para o sem fio no valor de 5 mil dólares por equipamento e agora como ele vai lidar com isso vai ser uma escolha dele essa limitação está aqui na chamada e ela é específica não se pode gastar mais de 5 mil dólares por enquanto Agora, como ele consegue ter acesso remoto é melhor falar com o pessoal do SIDAX Paula, eu posso complementar a resposta do Guilherme? Claro Porque o recurso tem porque além do recurso de 100 mil para a proposta pesquisadores e coordenadores de 16 estados podem ter um valor adicional e aí cada FAP vai de acordo com as suas regras informar quais são os itens elegíveis para apoio vamos supor que no caso o CNPq não foi liberado a bolsa é um exemplo não é verdade mas ele pode utilizar o recurso da FAP para a bolsa o recurso da FAP é simplesmente para complementar e aumentar a possibilidade da pesquisa Então ótimo bem colocado acho que vale esse adendo só lembrando a gente vai até umas 3 e 15 então a gente vai tentar responder o máximo de perguntas dentro desse tempo agora é a Muriel é permitido haver parceria com pesquisadores e instituições estrangeiras como isso deve ser descrito na proposta mantendo-se anonimato é permitido a parceria sim desde que o pesquisador principal seja brasileiro então é possível ter alguém da equipe do projeto de fora do Brasil mas é importante que o PI seja brasileiro e como isso deve ser descrito na proposta mantendo-se anonimato você não precisa descrever exatamente quem do exterior vai trabalhar no seu projeto mas você pode dizer por exemplo Universidade da Flórida que já tem demonstrado experiência no cruzamento de dados para a saúde materno infantil isso você pode dizer os dados do Bolsa Família disponíveis no SIDAC inclui os dados de acompanhamento da saúde dos beneficiários ou somente a participação ou não no programa acho que essa para a Mariúria também os dados da corte de 100 milhões eles contém alguns dados sobre saúde mas os beneficiários a gente tem um a gente não tem ainda nessa corte oferecida as condicionalidades então a gente não tem como acompanhar por exemplo se essa pessoa foi ou não foi ao serviço de saúde para fazer o acompanhamento se a gestante foi ou não foi para fazer a consulta pré-natal a gente apenas vai ter os dados realmente sobre quantas consultas pré-natal realizou qual foi o trimestre que ela iniciou por exemplo a visita pré-natal a gente vai ter o peso ao nascer então a gente não tem na verdade um acompanhamento de saúde ao longo do tempo dessas dessas crianças nem das mulheres legal o Ângelo Nola tem uma dúvida sobre a operacionalização da contratação dos projetos os recursos financeiros virão para as instituições pessoa jurídica ou para a pessoa física do pesquisador acho que essa eu consigo responder a fundação sempre pede para que seja pessoa jurídica então o pesquisador ele tem que estar relacionado e ligado a uma universidade a uma fundação a um centro de pesquisa a um laboratório essa é a condição sine qua non na Camila não se fala sobre doenças infecciosas na proposta mas se consideraria como um grupo vulnerável trabalhando também com bancos próprios eu acho assim aí eu posso abrir para a Yuri e para os outros participantes que queiram falar desde que doenças infecciosas você consiga demonstrar que impactem a saúde materno infantil de alguma maneira e que estejam relacionadas ao tema você pode enviar projetos é possível trabalhar com bancos próprios o pesquisador tem essa possibilidade de escolher trabalhar com bancos de dados já existentes mas uma das condições da chamada é que ele já tem autorização para trabalhar com esses dados é isso né Flávia, Guilherme Maria Yuri está ótimo os participantes da proposta podem participar de mais de uma proposta então é uma proposta por pesquisador principal por PI o que não impede que outro membro da equipe possa enviar um projeto diferente para a mesma chamada mas tem que ser um participante diferente então é um projeto por pessoa se quiser trabalhar com nossas próprias bases de dados tem que compartilhar a base? eu acho que vai depender do que vocês vão se vocês vão precisar fazer cruzamentos com outras bases de dados provavelmente creio eu que vocês tenham que compartilhar essas bases de dados que estão utilizando qual o entendimento Flávia todos os palestrantes Guilherme Maria Yuri Benito acho que o Marcos quer falar só um comentário que eu me recordei agora é porque a Fundação Gates ela adota política de publicação aberta né então eu não sei se vai ser o caso futuramente mas é interessante que os proponentes tenham em mente que qualquer publicação que venha a ser feita em decorrência do projeto ela vai ser incentivada pela Fundação Gates a ser feita num veículo aberto e dependendo disso é necessário disponibilizar código fonte e banco de dados então esse foi o caso do nosso projeto de malária então nesse aspecto talvez não durante o desenvolvimento do projeto em si se tem que compartilhar a base mas talvez em função de alguma publicação em veículos talvez tenha que disponibilizar algum dado no nosso projeto existe ainda eu não comentei quando falei mas a Fundação Gates ela apoia as publicações então existe um orçamento específico para publicações e open access que é contabilizado fora do orçamento do projeto é muito bacana também que a gente consegue canalizar a verba do projeto para a questão da pesquisa em si não sei se vai ser o caso para essa mas acho que a Paula pode esclarecer depois então isso é uma outra vantagem de se trabalhar com a Fundação Gates que é muito bacana porque existe esse incentivo então só colocar nesse aspecto que algum banco de dados gerado a partir do projeto tenha que ser disponibilizado depois para domínio público é isso mesmo da Fundação existe a plataforma Cronos que facilita a publicação nesse conceito de open access então os pesquisadores podem publicar seus papers e seus registros e a Fundação paga pela publicação os melhores de ônus desde que ele seja open access essa é uma condição então o Marcos colocou muito bem vamos continuar aqui temos mais duas perguntas finais CNPq como serão as rubricas sem essa informação não entenda como possa ser feito o orçamento na proposta sem a clareza da execução dela acho que é para o Guilherme é o sem fio de novo a questão das rubricas é uma questão na verdade do orçamento nacional o Ministério da Saúde ele vai alocar o dinheiro para o CNPq e aí como é um orçamento complementar nós temos que pensar mais as regras exigidas pela Gates dentre as regras exigidas pela Gates ela coloca aqui nos itens por exemplo o 25.4 que não é permitido o pagamento de subgrants subpagamentos para bolsas essas coisas eu entendo e também a questão do capital já abordado eu acho que fica livre para os pesquisadores entenderem quanto que tipo de recurso que seja capital custeio eles vão poder alocar nesse 100 mil dólares não vejo porque não ter uma clareza na execução dela sendo que ele tem livre 100 mil dólares para pedir então eu acho que fica livre para cada um dos pesquisadores não tem limite percentual você tem que pedir tanto de capital ou tanto de custeio isso vai ser depois vai ser gerido entre o Ministério da Saúde e o CNPq não sei se eu fiquei claro eu acho que sim o GC assim da parte da fundação não existem essas limitações estão claras de gastos então acho que vale colocar um orçamento que vocês precisam e estipular como o Marcos falou já na chamada financiamento total mas acho que é isso acho que você respondeu bem sim Guilherme a gente tem mais uma última dúvida alguns participantes a professora Zaira infelizmente teve que sair e o professor Marcos tem que sair em breve então eu vou agilizar porque tem que dar aula o dicionário com as variáveis estará disponível apenas após o projeto aprovado ou está disponível online acho que essa é para a Mariúria é a última pergunta está disponível online e o que não está disponível ainda são os metadados mas o dicionário está disponível online no site da SIDACS e você pode acessar para conhecer toda a base da coorte de 100 milhões de sinais que sim está disponível e para você conhecer tudo o que tem que informações você pode utilizar quais são todas as informações inclusive longitudinais que você pode utilizar então você pode ter todo o conhecimento de que informações você poderia trabalhar com o seu projeto e com o seu plano de dados está ótimo gente eu acho que era isso alguns dos participantes parceiros desejam colocar alguma coisa alguma informação que for faltando algo para esclarecer nós estamos com 3 e 15 aqui e lembrando a quem mandou perguntas e aos candidatos que a gente disponibiliza os e-mails nas regras da chamada então se vocês tiverem dúvidas fiquem à vontade para escrever para os e-mails das regras e também para me enviar e-mails que a gente vai direcionar para o parceiro adequado para tentar responder a sua dúvida o mais rápido possível eu acho que era isso alguém mais quer quer colocar alguma coisa que apenas eu vejo a sorte a todas não está disponível não está disponível é diga aqui a informação da operadora do site dizendo que está havendo um redirecionamento do site novo do Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz e que isso pode gerar uma instabilidade no nosso site então se você tentar novamente porque ele já está lá disponível para você conseguir essa informação está ótimo queria agradecer a todos os participantes a todos que se conectaram e principalmente aos nossos parceiros palestrantes pelo tempo e atenção dedicada à chamada e uma boa sorte a todos os candidatos aí esperamos ver várias propostas interessantes e com potencial para gerar impacto é isso muito obrigada um abraço obrigada tchau 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 tchau